Olá, viva! O meu nome é Isabel Rato, eu sou pianista, sou professora também de piano e sou também compositora e componho temas na área mais racística, podemos dizer, e estou aqui hoje para vos falar um bocadinho acerca deste tema que é o movimento. Eu escrevi esta música essencialmente para o meu disco, mas surgiu na altura em que estava a fazer a faculdade em jazz e falando acerca do processo de composição, este tema surgiu sobre uma matéria que se chama as Coltrane Changes. Eu não me vou alongar muito na explicação do que são as Coltrane Changes, mas fica a ideia que tem a ver com o relacionamento dos acordes e da harmonia e tem uma forma muito interessante de se encadear e por isso, se quiserem pesquisar um pouco sobre isso, é muito interessante. Este tema tem um ponto de partida, se quisermos ser um bocadinho mais precisos, com uma espécie de coral de Bach, do compositor Johan Sebastian Bach. Ele escreveu muitos corais, tem uma música incrível e é algo que sempre me fascinou. E fiz uma introdução muito baseada nessa ideia mais de coral do Bach, se vocês quiserem ouvir e escutar comigo. Que tem a ver com o movimento das vozes, portanto, de cada linha de nota e o seu encadeamento. E este tema surgiu na altura, portanto, foi, digamos, o ponto de partida da parte da composição. E tem uma melodia muito baseada nas Coltrane Changes, aquilo que eu estava a falar há pouco, e, essencialmente, vivo muito de alguma questão rítmica e do próprio motivo e das frases que tem sempre a ver, portanto, tem sempre uma ligação. É uma preocupação que eu às vezes tenho também que as melodias tenham, todas elas, seguimento, que façam sentido, ritmicamente, melodicamente e por aqui fora. Podemos falar muito mais acerca disto. Em relação à composição, eu penso que depende de compositor para compositor. No meu caso, vou falar da minha experiência pessoal, ouvir música e ir a concertos e estudar foram sempre grandes motivações para querer escrever música. E, a nível de inspiração, eu penso que qualquer coisa pode ser um modo para escrever algo. desde uma pintura, desde uma gota de água, por exemplo, desde uma paisagem da natureza, desde algo um bocadinho mais agreste, por exemplo, algo mais, um sentimento mais ruim, também pode potenciar. Portanto, eu penso que, a nível de inspiração e motivação, o território é tão vasto que qualquer coisa nos pode despoltar, em certo momento, queremos escrever algo. Em relação a algumas das minhas maiores inspirações musicais neste momento, que também vos convido a ouvir, é, por exemplo, o Avishai Cohen. Não sei se conhecem, ele é contrabaixista e compositor. É um músico incrível. Refiro também ao Tigran Amassian, um dos pianistas que me tem motivado mais nestes últimos meses. É um pianista da Arménia e é fantástico também. E deixo também uma referência, obviamente, à música clássica. E aqui o território também é vasto. No meu caso, fui muito influenciada por Claude Debussy, pelo Ravel, pelo Stravinsky. E, finalizando, falo um pouco da música brasileira, que também teve um importante papel, como o Tom Jobim, o Hermeto Pascual, ou um compositor não tão conhecido, mas igualmente fantástico, que se chama Guinga. E, então, deixo estes nomes para quem quiser ir ouvir, ir pesquisar. Eu penso que é mesmo muito interessante. Por último, eu comecei a tocar muito nova. Comecei a tocar só com 5 anos. Depois deixei, voltei outra vez. E acabei por tocar muitos estilos musicais diferentes, como rock, funk, ska, reggae, etc. E penso que todos eles tiveram o seu papel importante na minha formação. No que diz respeito também a tocar ao vivo, eu penso que isso é muito importante, um músico começar a estudar e ir tocar ao vivo. E, por último, falo também da importância do estudo. Portanto, eu acho que se vocês querem ser músicos ou querem investir nessa área e se querem dedicar à música, é fundamental a parte do estudo, da dedicação, de ir ver concertos e estudar mesmo a sério, porque é uma arte super complexa, na verdade. E que exige muito, muito trabalho. Quando é feita com dedicação e com compaixão, penso que vale muito a pena. Mas a questão do estudo é realmente muito importante. Eu também sou professora de música e sou professora na escola Michel Jacometti, aqui em Cascais. E, por isso, não se esqueçam que também estarmos com uma pessoa uma pessoa que nos motiva, que nos encanta e que nos inspira e que, acima de tudo, saiba do que é que está a falar. Agora, gostava, então, de fazer a demonstração e de vos tocar o tema movimento do meu primeiro disco, que se chama Para Além da Curva da Estrada. Comigo trouxe o André Rosinha, que vai tocar Contrabaixo, que também faz parte do disco, e é um músico e grande amigo que me tem acompanhado nesta jornada também. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto